Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os proprietários do prédio mostrado no final de semana pela Lagoa TV, nesta segunda-feira, profidenciaram os reparos necessários para garantir mais segurança no entorno do local. Segundo informação de populares, na semana passada, pessoas foram vistas durante a noite circulando pelo local escuro. A iluminação quase inexiste no ponto que trazia risco a pedestres. Legenda Adriana Zanotto